Tá, gente, reforçando o que eu tinha dito na sessão anterior, né, que é um terceiro ponto, eu falei dois pontos anteriores, aqui é um terceiro, apenas para enfatizar a informação que eu tinha deixado no final da sessão anterior. O processo de circulação de mercadorias e de propagandas desemboca na aceleração de modelagens industriais, capitalistas, de desejos e discursos sobre o querer, tá? Então, aquela questão do desejo, né, a indústria cultural já falava do problema do desejo, a escola de Frankfurt já tinha desenvolvido a ideia de indústria cultural para falar do problema do desejo, como é que você vai modelar o desejo para que o indivíduo observe uma propaganda e vá a uma loja comprar um certo produto, tá? No entanto, aqui a gente falou um pouquinho de sociedade do espetáculo, para que a gente possa detalhar como é que funciona esse processo de, do olhar da propaganda para ir à loja para comprar um produto, ou requisitar esse produto através da internet e assim por diante, né? Então, e aí, o que é que está especificado, de acordo com o que a gente viu? É preciso produzir a imagem, condicionar o desejo através daquela imagem que tensiona o olhar do indivíduo, né, leva a informação para o cérebro e o desejo fica totalmente colonizado, fica controlado. Com a imagem da propaganda vem também o discurso, né, que reforça aquele olhar que já está capturado pela lógica das imagens, né? Então, o que é que nós temos além disso? Nós temos a descrição clara de como é que funciona a indústria da propaganda, né? E a indústria da propaganda funciona, né, por meio de imagens que são atravessadas por discursos, e com isso você tem o indivíduo ligado ao mundo da propaganda, tá? As imagens de discursos da propaganda chamam a atenção do indivíduo, né, e através disso o indivíduo passa a se direcionar à compra. No entanto, por ordem de importância, nós temos imagens, sons e discursos, certo? Um polo complementando o outro. Ah, e aí nós falamos rapidamente que o shopping center é a atualização, é a realização máxima disso. O shopping center é uma grande propaganda em movimento junto com as mercadoras que estão sendo oferecidas. Podem prestar atenção, né, no shopping center você não tem relógio dentro, você não sabe a hora, exatamente, se você for olhar a hora lá dentro do shopping, você não sabe a hora que você entra, né, que você entrou, né, nem sabe, e aí a passagem do tempo, você não tem percepção da passagem do tempo, né, você não sabe, e fica aquela coisa uniforme, né, por quê? Porque o que mais importa ali é chamar a atenção para as mercadorias que circulam e para as propagandas que estão nas vitrines, né, a própria vitrine é uma fábrica de produção de imagens e discursos para controle do desejo de pessoas que passeiam dentro do shopping, tá? E é isso que é um ponto que eu gostaria de reforçar com vocês. Quando vocês forem a um shopping center, façam esse exercício. Observem o que que vem primeiro quando as mercadorias estão sendo anunciadas nas prateleiras. Você vai perceber imediatamente que primeiro vem as imagens, porque o shopping é muito iluminado, tem várias lojas, você atravessa essas lojas e recebe vários impactos visuais. E ao mesmo tempo que você recebe esses vários impactos visuais, você vai receber aos poucos algumas informações para interpretar de um determinado modo aquelas imagens que chegam em você, tá? E essa interpretação que é gerada, ela é totalmente condicionada. Não é você que está interpretando sozinho, é você que está interpretando na relação que você tem com as lojas que você frequenta, né? Então, é assim que a gente tem a sociedade do espetáculo formatada. No entanto, se a gente for expandir o caso, a gente pode perceber que, na verdade, o esforço maior da sociedade que a gente vive é esconder os problemas e fazer com que tudo que chega à superfície seja como se fosse um grande shopping, né? A ideia de um shopping a céu aberto, né? Não precisa ser só um lugar fechado. É um lugar de aventuras onde o espetáculo chega a você e você quer ser o representante, quer ser o agente social desse espetáculo. Você quer ser um ator a subir no palco do espetáculo do shopping a céu aberto, né? Ou seja, você não vai ser só o indivíduo que passeia no shopping. Você tem que representar aquele papel para que você possa aparecer também. Mas quando você faz isso, a sua liberdade é totalmente controlada, tá? Não existe tanta liberdade assim quanto a gente imagina, né? Quando se trata de falar do mundo das mercadorias e do mundo das mercadorias ligadas à indústria da propaganda e da sociedade do espetáculo, ok?